Eu vou dirigir aos internautas, de um modo geral, para que através do E-Democracia, que é uma plataforma aqui da Câmara dos Deputados, através do Wikileves, vocês possam acessar um projeto do qual sou relator, o projeto 6902, que trata do empréstimo consignado em folha de servidores públicos federais estaduais e municipais, e que além do empréstimo em si, este projeto autoriza outros tipos de financiamento, que poderão ser descontados também no salário dos servidores, caso haja um contrato. O E-Democracia, via o Wikileves, que é por onde você acessa o E-Democracia, você pode dar sua contribuição, me ajudar como relator a melhorar o projeto, sugerir parágrafos, sugerir emendas, sugerir, enfim, um aperfeiçoamento do projeto. É para isso que estamos aqui na Câmara dos Deputados, para, junto com a população, legislarmos. E a contribuição popular, prevista na Constituição, é um dos meios democráticos de tornar a Câmara dos Deputados mais próxima do povo. Muito obrigado e conto com a sua participação.